DJ Azeitona Para de falar que tu é minha namorada Lugar no Twitter, que eu te dizer Tô na mazala, falando pra novinha das cozinhas Tinha minha na mão, isso é fofoca, né? Meadraphead Real Trap Shit, Bits DJ Azeitona Para de falar que tu é minha namorada Lugar no Twitter, que eu te dizer Tô na mazala, falando pra novinha das cozinhas Tinha minha na mão, isso é fofoca, né? Eu tô comendo toda a nada Tome esse fone de fome Para de falar que tu é minha namorada Lugar no Twitter, que eu te dizer Tô na mazala, falando pra novinha das cozinhas Tinha minha na mão, isso é fofoca, né? Eu tô comendo toda a nada Tome esse fone de fome Para de falar que tu é minha namorada Lugar no Twitter, que eu te dizer Tô na mazala, falando pra novinha das cozinhas Tinha minha na mão, isso é fofoca, né? Eu tô comendo toda a nada Tome esse fone de fome Lugar no Twitter, que eu te dizer Tô na mazala, falando pra novinha das cozinhas Tinha minha na mão, isso é fofoca, né? E aí E aí Amém.